O David Fincher é conhecido por fazer filmes incríveis. Ele consegue ir de um suspense policial para a construção turbulenta de uma grande empresa e também te deixa completamente viciado em um clube, ao mesmo tempo que te deixa muito intrigado com a história de um casal pouco convencional. E tudo isso com uma maestria absurda. Mas você aí deve estar se perguntando, como o David Fincher faz um... O David sabia desde pequeno que queria ser um diretor de filmes e desde muito novo trabalhou duro para conseguir um lugar na indústria. Ele começou trabalhando em efeitos especiais de uma empresa que realizou dois filmes razoáveis, Star Wars e Indiana Jones. Depois disso ele começou a dirigir alguns comerciais e videoclipes, mas é claro que nem tudo é tão fácil quanto parece. Na verdade, o David Fincher teve que debater diversas vezes para ter a sua opinião ouvida. Por ser um cara muito novo, os profissionais mais velhos não ouviam o que ele falava. O Fincher buscou respeito por mais de 15 anos. E foi com esse sucesso que ele construiu durante o tempo que o Fincher ganhou sua primeira oportunidade de dirigir um longa-metragem. E já foi em grande escala com Alien 3. Mas assim como ele retratou nos seus futuros filmes, o mundo não é um lugar fácil e está pronto para te proporcionar momentos bem difíceis. É basicamente mais uma daquelas histórias do estúdio intervindo em todas as decisões de um diretor. Mas ele sofre de uma coisa que muitas pessoas sofrem, que é a grande necessidade de contar histórias. E foi aí que o roteiro de Seven acabou em suas mãos. E para quem já assistiu o filme Seven sabe que a partir daquele momento, o David Fincher estava construindo uma carreira muito promissora. Durante muitos anos, o David Fincher viu diversos diretores que ele admirava serem passados para trás nos seus próprios sets por não entenderem muito sobre coisas técnicas de câmera e de luz. E naquela época, ainda muito jovem, ele jurou para si mesmo que nunca passaria por essa situação. E a forma que ele encontrou para se livrar disso foi se transformar em um especialista. Em absolutamente tudo. Eu quero saber o que cada maldito do mundo faz. Todos que já trabalharam com o Fincher dizem que ele sabe mais de fotografia do que o fotógrafo, mais de edição que os seus próprios editores. Mesmo não sendo a pessoa que faz aquilo, ele sabe exatamente o que quer. E ele não fala corta até ter o resultado que espera. Ele diz que o seu interesse em filmes é procurar a empatia da audiência com a obra. O diretor está em busca de contar histórias da forma mais real possível. Se nós nos relacionarmos com os personagens, não como atores, mas sim como pessoas que estamos vendo, o diretor conseguiu fazer um bom trabalho. E nós da audiência não somos burros. A gente sabe que um diretor em um filme pode fazer qualquer coisa. Ele pode colocar um avião caindo do nada, ou um tiranossauro Rex tentando comer crianças. Ele tem o controle do universo que a gente está assistindo. Os close-ups, por exemplo. É uma maneira consciente de dizer para a audiência que aquilo é algo importante. A partir do momento que você foca em algum objeto ou em alguma pessoa, você está deixando bem claro que aquilo tem uma relevância para a história. E o Fincher sabe manusear isso tudo como ninguém. Ele gosta que a câmera dele não tenha uma personalidade. Ou seja, ele usa muito pouco câmera de mão, que é aquela câmera que deixa as imagens bem mais tremidas do que o normal. Então todos os movimentos de câmera no trabalho do Fincher são extremamente suaves. E essa preocupação de leveza também vai para os cortes. Então a câmera se torna em algo praticamente invisível nos filmes do Fincher. Tudo isso para a gente ficar 100% focados na história. Ele também usa lentes bem abertas para que a gente possa visualizar melhor o ambiente que os personagens estão. Isso é muito interessante porque mostra todo o domínio e entendimento do diretor do que um movimento de câmera ou um corte podem fazer por uma história. Nada do que você vê é aleatório nos filmes do Fincher. Por mais que ele não escreva roteiros para os seus filmes, o David Fincher escreve com a câmera. Mas agora vamos falar da característica que talvez seja a mais comentada do diretor. A repetição dos takes. Se você não sabe o que é isso, os takes são a quantidade de vezes que você grava uma cena. Então você tem o take 1, que é a primeira vez que você gravou, o take 2 é a segunda vez e por aí vai. E digamos que o Fincher não pare nem no primeiro, nem no segundo e nem no décimo. Nessa cena do diálogo da rede social, por exemplo, o roteirista do filme, Aaron Sorskins, disse que eles gravaram quase 99 takes, até o Fincher estar satisfeito. Mas o David Fincher é um diretor que se envolve 100% em cada parte do processo do filme. Ele é extremamente analítico na hora que eles estão ensaiando o roteiro, é extremamente analítico na hora que eles estão editando o filme, e não deixaria de ser uma pessoa tão atenta aos detalhes na hora de gravar. Por isso tudo que essas repetições passam longe de ser um capricho. Ele faz isso por três motivos. O primeiro de todos é para os atores pararem de atuar e começarem a reagir. E essa quantidade de takes faz com que os atores comecem a ficar cansados e não prestem mais tanta atenção nas falas que eles estão dando. Isso traz reações mais humanas. Nessa quantidade absurda de takes, ele aproveita para mudar os planos. Então ele testa diversos planos na hora que ele está filmando, inclusive às vezes filma com duas câmeras. E a terceira e mais importante, o David Fincher sabe exatamente o que ele está buscando em cada cena. Mas tudo isso é para quando eles forem editar os filmes, eles terem todos os planos possíveis e poderem escolher os melhores para contar a história. Ele não tem vergonha de garantir de todas as formas possíveis que o material está sendo gravado. E também por ter trabalhado com efeitos visuais, o David Fincher sabe usar esses efeitos para contar melhor as suas próprias histórias. E muitas vezes a gente nem percebe esses efeitos. Ele usa do menor detalhe até uma cena inteira feita em CGI. O diretor também faz uso de câmeras digitais e não câmeras com filme. Isso é muito bacana porque dá para a gente perceber que mesmo diretores trabalhando com equipamentos completamente diferentes, o que importa é contar bem uma história. Mas mesmo sendo uma pessoa tão boa no que faz, ele mesmo assume que fazer filmes é uma arte da falha. É um trabalho que precisa de muitas pessoas para ser feito. E ele é muito bom em escolher pessoas. Ele aprendeu a escolher bem o roteiro, sabe muito bem fazer um casting e tem sempre uma equipe muito boa, tanto na hora de gravar como na hora de finalizar o filme. E é por isso que todo o conhecimento do diretor é tão importante. Ele não precisa fazer cada etapa de um filme, mas ele sabe escolher quem é a melhor pessoa para aquilo. E, é claro, ele nunca foi passado para trás no seu set. O menino que sempre quis ser um diretor de cinema aprendeu da forma mais difícil que o mundo não é um lugar fácil. As pessoas vão sim querer te derrubar e muitas vezes não vão te ouvir. O Fincher transmitiu isso através dos seus filmes e eu acho que essa é a maior lição que o diretor pode dar para a gente. Não adianta ter um sonho ou uma visão. É preciso que você domine o seu ofício, tenha muita paciência e, o mais importante, saiba exatamente quem você é e o que você quer fazer. Eu quero muito em breve fazer um vídeo extra aqui no canal de perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu já vou anotá-la e provavelmente eu responda nesse vídeo. Muito obrigado por todo mundo que está se inscrevendo no canal. Eu tenho recebido mensagens incríveis que estão realmente me deixando absolutamente feliz. Muita coisa especial está por vir, mas eu anuncio mais para frente. Obrigado.